Deixar para comprar o presente na última hora é uma prática muito comum, principalmente por causa da vida corrida. Em Ponte Nova, as lojas terão um horário especial de funcionamento durante todo este período para atender as demandas das compras de Natal e Ano Novo. Até sexta-feira vai funcionar até às 20h, no sábado até às 18h e no domingo até às 13h dessa semana. Na semana que vem, todos os dias, até às 22h. E na semana que vem, a partir de segunda-feira, funcionará até às 22h. O movimento nas lojas ainda não está dentro do esperado e os comerciantes esperam que o horário especial aumente as vendas de final de ano. Vamos aumentar essas vendas porque o comércio vai melhorar, tenho certeza que vamos vender bastante. A expectativa é boa, né? Até porque as pessoas também deixam para comprar os presentes sempre na última hora. Sempre na última hora e nós estamos aqui para atender vocês de portas abertas. Com o aumento da carga horária, os trabalhadores têm os direitos garantidos. A CIP-CDL e o sindicato da categoria definiram as regras do que pode e o que não pode ser feito. O nosso acordo é, são horas extras de 100%, sem poder trocar em banco de horas. Ou seja, o funcionário terá de receber essas horas extras, sim, com 100% de remuneração. E o lanche é orientado ao comerciante que ele forneça o lanche com uma paradinha de 15 minutos para que eles possam fazer esse lanche.